Alguns dias aquele feto ali aqui na extração de esgoto, alguma resposta da criminalística, do tamanho da vida? O senhor cuida desse caso? Não tem essa resposta, ainda está por vir os exames, doutor. Eu recebi ontem o laudo GML, que atestou que aquela perna era de uma criança com 30 a 60 dias de vida. Entre doutorina, evidentemente, né? De gestação. Já tinha vida, estava com 30 a 60 dias e tem sinais de que foi cortada a perna. Meu Deus, mas já tinha nascido então, doutor? Já tinha nascido. Não é de gestação? Não, não é de gestação, é de nascimento já, já de vida. Mas aí é um negócio pavoroso, doutor. Meu Deus do céu. Pois é, ela é algo bárbaro aconteceu. Meu Deus do céu. Doutor, e com relação a isso, sim, nós precisamos de muita informação. Se alguém viu alguém com uma criança, de repente não viu mais isso, sim, a polícia, para pegar uma linha investigativa é muito complicado, né? Me parece, a grosso modo ou não. Sim, a linha é muito complicada, porque foi achada no meio da coleta de esgoto, né? Então, você não sabe de onde veio essa perna. E o que a gente conta também é com informações, né? De quem tenha conhecimento sobre isso. Alguém que tenha visto alguém com um bebê que nasceu e depois sumiu, né? Meu Deus do céu, agora sim, né? 181 ou qualquer outro contato com a polícia é muito importante uma informação, porque um crime desses sempre deixa algum rastro. Me parece que todo crime deixa, né? E esse também não existe crime perfeito, me parece, né, doutor? Isso mesmo, sempre deixa algum rastro, mas a testemunha tem que nos auxiliar também. Meu Deus, na sua carreira de policial, já viu algo semelhante na literatura policial? Assim, eu que me lembro e nunca vi, né? Olha, em muitos anos de carreira eu não tinha visto algo parecido, não. Já vimos abortos, morte de criança, mas assim, desse jeito, não. É um aborto involuntário, até criminalmente falando, mas enfim, abortar uma criança com algumas semanas de gestação, etc., mas com vida e cortado, picotear a criança é um negócio que assombra a raça humana, o ser humano, né, doutor? É um negócio pavoroso mesmo. Sim, sim, com certeza. É algo que, algo hediondo, bárbaro, que é até complicado de trabalhar em cima. Doutor, mais do que nunca, força aí com a sua equipe, eu sei que é diminuta, mas é uma equipe de qualidade, são valorosos os policiais e com a ajuda da população vamos descobrir este infanticídio, assim que chama, né, infanticídio, né, doutor? Isso, isso mesmo. Deus abençoe, obrigado, doutor, hein? Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.